Eu e você Viveu uma mentira e fingindo que amou Onde foi que a gente errou? Pra ser assim Cê menti pra mim e eu minto pra você Nós dois nem aí, a gente finge saber Cê tem outro homem, tem outra mulher E os dois sonos consomem, não dormem É o seu amor Sou com o homem infinito Sou mentira Sou com o homem infinito E eu sei Sou com o homem infinito Sou com o homem infinito Sou com o homem infinito Sou mentira Sou com o homem infinito E eu sei A minha fé Baby, a culpa é Minha é sua Minha é sua Minha é sua Sou com o homem infinito 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 E eu sei